Então, como vão as coisas lá com Abigail? Estamos noivos, oficialmente. Ah, é? Que bom. Gosto muito da Abigail, viu? Ela é uma bela pessoa. Bela em todos os sentidos, Eudad. Olha que você trate muito bem dela, hein? Deixa comigo. Olha lá. Vamos. Shalom. Shalom. Estão com muita sede? Eu estou. E a sede desse aqui, então, é de duplo sentido. Ele tem razão. E aproveito pra te agradecer, Miriam. Foi você que uniu a gente. É que eu sou sabida. Percebi antes de vocês que nasceram um pro outro. Shalom. 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 O que Nadab está fazendo aqui? Eu vou trabalhar na obra agora. Mas não é muito cedo pra isso? Nadab enfrentou o feitor lá no foro. Na verdade, eu também comecei com essa idade. Pois é. E começou fazendo as duas coisas. Trabalhando e enfrentando o feitor. Eu não me protegia. De onde é que está o Apuque? Entendeu tudo? Entendi. Cadê meu pagamento? Então, eu já disse que vou te pagar quando conseguir as joias. Eu acho bom. Vigir bem a casa. Temos que saber os horários que ela fica vazia. Eles têm algum horário fixo. Isso você vai descobrir. A mulher deve ter. A escrava trabalha no forno com cerâmica. Cuidado pra não descobrirem que estão sendo vigiados. Eu não sou idiota. Pelo jeito do garoto que chegou, a família toda é rebelde. Mas você, pelo menos, é bonita. Eu não estou interessada na sua opinião. E zangadinha fica mais bonita ainda. Você é louca de enfrentar o feitor, Miriam? Esse sujeito é um monstro. E persegue, minha família. E nos deve saber pra que serve um desgraçado desse. Porque eu não sei. Agora. O que você está deixando tão trichinho? Pode falar, Eleazar. Ou por causa do Nadav. É. Será que ele está bem? Seu pai e seu avô estão cuidando dele. Não tem por que se preocupar. Nadav é meio chato. Mas eu sinto falta do meu irmão. Eu sei. Mas ficar parado aqui não vai te ajudar em nada. E se o feitor te ver aqui, ele não vai gostar nada disso. Ele está vindo. Corre pra gente. Corre pra gente. Ele está vindo. O que está acontecendo aqui? Nada. Está tudo bem. Se eu pegar alguém parado, o meu chicote vai cantar. Tenho vontade de falar poucas e boas pro feitor. Fazer igual Nadav. Ficou doido? Você não pode fazer isso sobre um. Mas eu sou muito pequeno pra trabalhar na obra. Eu já sou um rapazinho. Eu também. Mas isso não importa. Vamos ficar quieto que é melhor. Foi na casa do joalheiro levar o brinco? Fui. Ele vai consertar. Eles têm filhos? Tem um menino que regula a idade com o Jairo. Acho que eu já te disse isso. Nunca mais devem ter voltado no palácio depois que ela foi expulsa de lá. Engano seu. Amanhã mesmo, o Uri vai levar o filho dele pra visitar o avô. Moram os três sozinhos? Não. A Leila tem uma irmã, a Abigail, que trabalha levando água para os escravos na obra. Por que tanta pergunta? Hum. Lembrei de uma escrava muito bonita. Da nossa noite de ontem, você não lembra. Quem disse que eu não lembro? É uma noite boa. Você mente mal. Bebe demais. E perde muito com isso. Já começou. Pronto. Perdi foi a fome. Vou sair pra ver se eu me acalmo.